Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Delvane Almeida Ele que vem montando aí no cavalo o Rei Big Doc E o vaqueiro Delvane, ele correu aí a primeira senha hoje no Rei Bateu a senha O primeiro boi aí que ele correu foi um boi aí duvidoso Ele botou na televisão e o boi botou valendo E bateu aí a senha Aí na corrida do Velhíssimo Guerra Etapa aí do Campeonato Portal, né? Em Paulo Afonso E ele fez aí uma grande apresentação Tanto o vaqueiro Delvane Almeida Como o cavalo também, o Rei Big Doc E com certeza amanhã ele irá correr aí a segunda senha E também irá bater na segunda senha E fazer aí uma grande apresentação Na grande final, né? Que é domingo E é isso aí, vaqueiro, mano Tô na finalizada aqui no vídeo Agradeço a cada um de vocês Vão acompanhando todo o nosso conteúdo Vão inscrevendo no nosso canal Valeu Tamo junto e é nóis Tchau 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 Tchau